Fala galera, eu sou o Lucas Bom dia Hoje vai ser mais um passeio escolar Passeio da escola, tanto faz E eu vou gravar pra vocês E a gente vai pra um clube E quando eu voltar, eu já volto arrumado e na escola Cheguei agora na escola E já tô entrando dentro do ônibus Vral Entra Bruno, entra Bruno Ah, blusão Oi tio Já viu até um certo momento Não tem como dar dedo pra ninguém aqui É fechado E as pessoas lá de fora não dê Meu Deus, vai demorar muito pra chegar ainda Cheguei agora Já tomei o banho de bucha Nossa, a gente teve uma ideia muito legal A gente vai jogar tênis com a bola de vôlei Ixi Maria, tem gente Um, dois, três, voltando Tão jogando, ah nem Só porque eu já tava feliz Agora eu vou dar um rolê muito louco nesse carrinho Bora Caramba Caramba Vai, sai daí Os professores, os professores Agora a gente vai jogar vôlei Porque eu sou muito bom Putz, sujei meu cu Cara, eu sou um merda, meu irmão Agora a gente vai pra piscina Tô entrando com a capinha pra rodar Caramba, eu tô com muito medo de molhar o celular Ele vai jogar no dedo Vrão A água tá muito quentinha Um, dois, três, mergulha Gente, tenho algo sensacional a dizer Eu consigo correr na água Acabei de tomar banho na piscina E agora a gente vai almoçar Porque já é meio dia Ninguém comeu nada Nem café da manhã a gente tomou Vamos almoçar Porque eu estou com fome Ó a cambada morta de fome Comida louco Eu já comi Agora a gente vai na parte mais importante De todo o clube Olha essa piscina, galera Que é isso? A gente acabou de sair da piscina Agora a gente vai Comer uma porção de batata Bem delícia Comprei Agora que chegou E na verdade já tá acabando, né? Acabou, gente Agora vai embora Estou muito triste Eu também Eu quase não gravei nada, né? Desculpa Eu também Acabou a boca Agora eu vou me arrumar em Um, dois, três Arrumado Entrei no busão E simbora pra casa Cheguei em casa agora Já são seis horas da tarde Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Dia três de novembro é meu aniversário Agora eu quero que vocês me desejem parabéns Se vocês quiserem mandar, tipo, mil reais na minha conta É, um celular novo Eu aceito, tá? Brincadeira Mentira, eu aceito sim É Galera, eu quero pedir pra vocês Se inscreverem no canal de um amigo meu Ele quem fez a capa do canal aqui Por favor, se inscrevam lá e comentem Vim pelo Lucas Viana Eu vou ficar muito agradecido Tamo junto e falow Tchau